Vamos lá! Não conto a ninguém Um beijo no escondidinho É tão bom, sabe, tão bem Um beijo no escondidinho É tão bom, sabe, tão bem Não te faço dar bichinhos Não te faças de lá para Não te faço dar bichinhos Não te faças de lá para Eu só dou os meus carinhos a quem tem O meu coração Eu só dou os meus carinhos a quem tem O meu coração Eu não tô a pressa Diz que um beijo na alquina Pra Deus ganhar do carro Diz que um beijo na alquina Pra Deus ganhar do carro Quem faz coisa tão docinha merece ser panuado Quem faz coisa tão docinha merece ser panuado Se o beijo já fosse pecado Devia até ter perdão Se o beijo já fosse pecado Devia até ter perdão Um beijo no céu sagrado Do amor e da paixão Do amor e da paixão E do seu amor e da paixão Quantas vezes já beijei Quantas vezes já beijei Não me arremou sem ti Quantas vezes já beijei Não me arremou sem ti Outras tantas beijei E aí o meu olho já to tô O eixo já to tô Outras tantas beijei E aí o meu olho já to tô Resudado é coisa boa Provado um monte de amor Resudado é coisa boa Provado um monte de amor Não – coisinhos a toa Não – só os doa Não háais dinhos a toa – só os doa Estou a meu amor, consta-me em mim